Alex Gomes Boa noite Chico, tudo bom? Eu tenho uma dúvida sobre calibragem de pneus O pneu da minha moto vem falando que é pra calibrar com 29 na dianteira e 33 na traseira só que eu sou gordinho e eu tô sentindo a moto pesada aumentei um pouquinho a calibragem, 2 libras parece que o pneu ficou um pouco mais côncavo e deu mais agilidade isso é gera insegurança e perigo eu posso andar assim tranquilo obrigado Chico, abraço Alex, eu vou sugerir que você siga, arrisca o que o manual da sua moto pede não somente o manual mas tem na balança se você olhar na balança da sua moto tem lá a pressão dos pneus olha na balança da tua moto se você não tiver o manual você olha na balança, no amortecedor traseiro na balança da moto você vai ter lá escrito qual é a calibragem ideal dos pneus com a carga completa e sem a carga completa segue aquilo ali tá bom? segue aquilo e eu também vou te aconselhar a assistir uma dica do Duval Careca ele fez já há alguns anos e eu sigo muito essa dica dele de calibragem dos pneus ele bota calibragem igual na frente e atrás dependendo da situação eu não vou replicar o vídeo do Duval não eu aconselho que vocês vão lá bota Duval Careca calibragem e pneus bota lá no vídeo do Duval que vocês vão ver que ele tem um conteúdo espetacular de calibragem do pneu mas antes de qualquer coisa siga a orientação do fabricante olha lá na balança da tua moto então pega o manual se não tiver o manual baixa o manual e olha lá ele vai dizer carga completa carga máxima a pressão dos pneus é essa e carga normal é essa e aí você vai testar de acordo com a avaliação a solicitação do fabricante mas eu preciso dar outra dica é importante que você faça a calibragem dos pneus com pneu frio não com pneu aquecido porque dá diferença então eu sugiro sempre que compre um calibrador tem um calibrador que eu vou mostrar aqui pra vocês é um calibrador que você compra no Aliexpress peraí que eu vou pegar aqui esse é o calibrador que eu uso nas minhas motos então aqui você tira e ele já está pronto pra calibrar a moto então você vem aqui desligou porque ele percebeu que não tinha nada então você tira aqui ele já liga e se você você escolhe a pressão e aí você apertando e é isso isso aqui ele tem uma bateria interna então você em casa você faz a a calibragem dos pneus e o pneu frio então você tem a certeza de que a calibragem está ideal se você rodar e aí num dia quente o pneu estiver muito quente não a variação da pressão é diferente então você não vai ter certeza se aquela pressão que você está botando no posto é a correta então a minha dica isso aqui é muito importante comprar não é barato fica em torno de 300 reais lá no Aliexpress mas isso aqui vale muito a pena eu uso isso aqui em todas as minhas motos e eu sempre faço a calibragem dos pneus antes de sair de casa e verifico a calibragem também eu já há uns três anos que eu não uso posto de combustível para calibrar pneu então eu levo para a viagem eu sempre utilizo e não calibro mais em posto de combustível porque eu consigo ter a certeza no pneu frio que a calibragem está correta e eu utilizo sempre a calibragem sugerida pelo fabricante tá bom Alex um beijo para você e esse aqui é da Xiaomi tá esse aqui é um calibrador da Xiaomi tem outras marcas e você acha lá no Aliexpress beleza tá bom Legenda Adriana Zanotto